Música 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 Lá na Academia BVG No coordenação Guilherme Música 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 Convidamos o atleta da Academia JC Box para comparecer à área de aquecimento. A sua aluna é a próxima. Convidamos o atleta da Academia JC Box para comparecer à área de aquecimento. Está aí muito bem, senhoras e senhores, Guilherme versus Nardone. O Guilherme está com o uniforme azul e o Nardone está com o uniforme laranja mais avermelhado. Trocação de chumbo grosso entre os dois atletas ali no centro do ringue. Tenta o cruzado de esquerda agora e o Nardone acaba passando no vazio. Guilherme tenta fazer uma aproximação ali com o jab direto. Boa! Opa! Senhoras e senhores, olha que coisa abriu o contagem ali contra o Nardone. O Nardone deu uma balançada ali nas pernas, mas parece que já está tudo ok. Só tirou um pouco do prum, mas já voltou. O Guilherme tenta aproximar, tenta tocar, não consegue. O Nardone se movimenta bastante de um lado para o outro. Minha nossa! Passou um uppercut agora do Guilherme, meu Deus! Faz uma movimentação aqui para lá, de lá para cá. Vem baixando o Guilherme, vem aproximando, tentou aplicar o overhand agora. Passou batido. Ó! Uma cruzada de esquerda. Acabou recebendo um contra-golpe. Tá com a cabeça muito baixa, hein, Mardone? Vamos lá! Tentou um cruzadaço. Passou no vazio. Tenta a direita, pega na região da linha de cintura. Mardone tenta o cruzado. Guilherme também. Baixa a cabeça o Guilherme. Trocação franca entre os dois atletas no centro do ringue do STR. Levanta a cabeça. É o que pede, olha a mãozinho, o árbitro. Escuta, escuta, escuta. Bora! Fica a movimentar de um lado para o outro. E tá aí, fim de primeiro round. Fim de primeiro round. Fim de primeiro round. Segundo round Vamos que vamos, Guilherme tentou Ameaçar que vinha com tudo ali pra cima Do Mardoni, Mardoni parou na frente dele Movimento de um lado pro outro Tenta esquivar, acaba recebido Ixi Maria Eita, soco na cabeça Soco na testa, na bocheca Eita, vai cair Escuta o árbitro Bora Bora, vamos lá Guilherme versus Mardoni Guilherme com os olhos Esbugalados, atento Dá um sorriso ali pro Mardoni Acaba recebendo ali um jab de encontro Boa movimentação, hein Tocam as luvas Chegando Estudando Tentou já ir com direto ali o Guilherme Movimenta bem o Mardoni O Mardoni não fica parado ali na frente do Guilherme Se movimenta bastante, pelo menos a cabeça Opa Os dois se estudando ali no centro do ringue Toca o seu adversário com o jab, o Mardoni Recebe o contra-golpe agora Do Guilherme Respira fundo Minha nossa Passou Lambendo o rosto agora do Mardoni O cruzado de esquerda do Guilherme Mais um Tenta aplicar o uppercut agora Passa no vazio Mais um no vazio Mais um no vazio do Marconi Boa esquiva ali do Mardoni Tá abaixando muito a cabeça O perigo dos atletas se chocarem É por isso que o O alemãozinho orienta os dois atletas a estarem sempre Com a cabeça mais erguida Tá aí, fim do segundo round Daqui a pouquinho tem o terceiro e decisivo pra você Com a cabeça mais erguida Terceiro e decisivo round, boxe para Guilherme e Mardone. Guilherme estende o braço, mantém ali uma distância de seu adversário, parece agora que já não tem mais a mesma velocidade e a mesma vontade também dos atletas ali, parece que já estão um pouco mais cansados, estudando ali o jogo um do outro. Minha nossa senhoras e senhores, o bicho está pegando entre os dois ali naquele, entrou uma mão direita agora do Guilherme, vem para o tudo ou nada. Boa esquiva do Mardone, minha nossa! Rapaz, se não for um soco louco, se for uma abraçada! Vai de um lado para o outro, esse movimento Guilherme, dá uma corridinha ali dentro do ringue, no centro dele o Mardone balançando de um lado para o outro, com a cabeça um pouco baixa, procurando o melhor momento para poder entrar. É agora! Estamos chegando no final desse terceiro e último round, daqui a pouquinho, teremos as três lutas finais do dia. Mais uma vez! O Lebozinho pede para que os atletas levantem a cabeça. Boa! Minha nossa, agora está tendo uns cruzadaços de um lado para o outro dos dois. E acaba não sendo contundente, porque eles estão tentando que um golpe só não... Caute! E é! Uma certa de direita, outra certa de esquerda, vai cair, balançou, vai entrar! Acabou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura 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 E aí